Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês dois produtos que eu comprei na loja da minha amiga que ela abriu uma loja online no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês a lojinha dela, pra vocês irem lá, né? Vou dar uma olhadinha. E aí eu vim mostrar pra vocês, ó, esse sabonete Prime, que eu vou passar antes da maquiagem, né? E também eu lavo o rosto no dia a dia, assim, ou de um jeito normalmente, como sabonete de limpeza. E aí veio essa esponjinha elétrica da Forever. E ela... Mas o sabonete foi 40 reais na promoção. Aí aqui você aperta, ó, e aqui você pode aumentar a velocidade, né, que você quer. E aí, assim, já é sua luzinha azul. E aí você limpa o rosto, né? E aqui você pode diminuir. E aí ela me indicou que eu usasse esse lado, né? Que ela tem esse lado mais fininho, aqui um pouco mais grosso. E esse aqui é todo mais aberto, tá vendo? E ela recomendou que eu usasse esse lado aqui. E eu usei já umas quatro vezes essa esponjinha. E gostei bastante, porque ela limpa, ela esfolia bem o rosto. Deixa bem tonificado, bem limpo mesmo. Tira aquela pele morta. Quando você lava o rosto, você sente aquelas peles mortas, assim. Ela tira tudo. Fora que essa vibração que ela faz, dá uma massagem no seu rosto. Então, ativa a circulação sanguínea, deixa a pele mais relaxada, né? O músculo do rosto fica mais relaxado e você sente aí uma diferença, uma coisa mais relaxante, deixa a sua pele bem mais bonita, né? Aí hoje eu vou lavar. Vocês podem ver, meu cabelo tá bem sujo. Aí eu tô usando esse sabonete, né, no dia a dia. E ele contém ácido hialurônico e é refrescante, tá falando aqui no rosto. Bom, de início assim, o que eu posso dizer é que ele limpa bem a pele, tá? Não arde os olhos. E deixa a pele bem macia, bem com ar de limpeza mesmo. Estou gostando bastante dessa duplinha aqui. Então, eu vim recomendar pra vocês aí. Pra vocês experimentarem. E eu comprei também esse serum, né? Serum facial. É um olhinho pra clarear a pele do rosto. Coloca aqui pra ver se foca. Não tá focando. Não tá focando a câmera, mas eu vou deixar o nome aqui do serum pra vocês. Eu tô usando ele, ele é igual aquele outro da Abelha Rainha que eu uso também, ó. Tem aquela, aquele conta-gotas, né? E aí é só você aplicar no seu rosto após você lavar, né? Aí agora, como eu vou tomar banho, eu vou tá limpando o rosto com a esponjinha e vou mostrar pra vocês. Primeiramente, eu molho o rosto. E depois, é só você colocar uma quantidade bem pequena. Não precisa colocar muito sabão, não. Porque ele rende bastante esse sabonete aqui. Coloca uma pequena quantidade, tem um cheirinho bem gostoso. Aí você liga. E aí é só. E aí é só. Bom, gente, eu acabei de sair do banho. Aí agora eu vou aplicar o serum, o olhinho facial. Tá? E eu ainda não vou fazer resenha dele. Eu vou... Inicialmente, o que eu posso dizer é que ele deixa a pele bem macia, né? Deixa um aspecto bem gostoso, macia, macia, macia. Mas uma resenha mais completa eu vou fazer... Poder usar mais. Porque até agora eu usei ele umas três vezes só, né? Contando com agora, só usei três vezes. Então, pra fazer uma resenha mais completa, eu preciso usar mais vezes, tá bom? Então, aí assim que eu tiver uma opinião mais formada, eu venho trazer pra vocês. Bom, gente, vim finalizar o vídeo mostrando aqui pra vocês, ó. Só pra complementar, né, a espondinha, ela tem uma abertura aqui, tá bom? Pra você encaixar o carregador que veio dentro dessa caixinha, né? Com a marca aqui, ó. Forever. E aí vem esse carregadorzinho. Você encaixa aqui e pluga, né? Pra poder carregar a bateria. Eu tô usando ele já... Essa espondinha já tem uma semana e até agora não descarregou, tá? A bateria tá funcionando bem e conforme for, né, eu for usando, eu falo pra vocês quanto tempo durou a bateria. Acredito que dure bastante tempo porque a limpeza do rosto não é assim. A gente faz todo dia, mas não é assim em muito tempo, né? Então, acredito que vai durar bastante. Bom, e também sobre o olhinho, vamos ver se a câmera vai focar. Esse é o olhinho que eu tô usando, tá? É, pra hidratar o rosto. É o Serium Facial Clareador da AX Love. Ele tem niacinamida, ácido hialúrico e aminoácidos de beterraba. Muito interessante. Ele tem um cheirinho... Hum... Ai, meu Deus, que eu vou querer ver. Ele tem cheiro de erva-cidreira? Tem cheirinho de erva-cidreira. Ele é bem mais líquido que o da belha-rainha. Como vocês podem ver, ele tava pingando. Olha como ele pinga rápido, tá vendo? Ele tava pingando aqui no meu cabelo agora. Ai, eu uso ele, né, antes de dormir. E uso... Quando eu acordo também, eu passo um pouquinho no rosto de manhã. E... Tô gostando bastante, tá? Mas eu ainda não vou fazer mais resenha completa, porque como eu falei, né, eu preciso usar aí por mais tempo pra poder falar aí o que que eu acho, né, de verdade, pra ver qual vai ser o resultado. Tá bom, pessoal? Queria mesmo falar, principalmente, era dessa esponjinha, tá? Lembrando que ela, como eu disse, ela relaxa bastante os músculos da face. Faz uma diferença tremenda. Não sei se vocês repararam que no início do vídeo eu tava assim. E depois que eu usei, eu já fiquei mais, né... Porque ela dá uma animada no ânimo, né, porque ela... Você usando certinho, ela levanta assim e tal, e ela relaxa os músculos, deixa você bem de boa, né? Eu tô gostando bastante dessa esponjinha, tá bom? E vim indicar pra vocês. É... A minha amiga acabou de fazer reposição na lojinha dela e ela tá por 30 reais. Vou deixar na descrição aqui a lojinha dela. E aqui no vídeo já tem o nome da conta da lojinha dela do Instagram, tá bom? Vão lá conferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por me acompanhar. Super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!